Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Devocional Gente Amiga para o dia de hoje. Então estamos ainda no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, hoje os versículos 30 e 31, continuando o encontro que falamos no dia de ontem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e ele perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Então ontem vimos a possibilidade do encontro de Filipe com este importante homem, que estava atento à palavra de Deus. Filipe se dispôs a ser um interlocutor, a ser alguém que pudesse ajudá-lo a entender, a compreender aquilo que estava lendo. Muitas vezes nós também somos assim, em relação às escrituras. Precisamos de alguém que nos direcione, alguém que nos apoie, alguém que com mais experiência e entendimento possa nos explicar, nos fazer entender melhor aquilo que estamos lendo. O ler por ler, por si só, não significa muita coisa, porque muitas vezes lemos, mas não entendemos. Interessante que este homem, ele estava lendo em voz alta, porque Filipe ouviu o que ele estava lendo. Amanhã nós vamos ver o que ele estava lendo. Ele estava lendo em voz alta. É uma dinâmica muito eficaz para começarmos a entender. Há pessoas que têm técnicas para ler. E nos tempos de hoje, cada vez menos há pessoas que lêem, infelizmente. Há muitas pessoas que falam, muitas pessoas que opinam, muitas pessoas que julgam os outros, mas pessoas que lêem para si mesmas são poucos. Muitos preferem, inclusive, deixar os livros de lado, ou ler somente algum texto pelo celular, pelo iPad, pelo computador. O que não é ruim, o problema é que a técnica de leitura não nos favorece o entendimento. E este homem lá era aplicado no seu objetivo. E Deus colocou alguém na vida dele para que ele possa entender, explicar. Bom quando nós temos pessoas assim, que andam conosco, ao nosso lado, prontas para nos ajudar em nossas necessidades, inclusive a entender e compreender o que a palavra nos diz. Vamos orar? Vem, Senhor Jesus, também neste dia, esteja assim, contemplando-nos, com a possibilidade de sempre procurar entender a Tua palavra da melhor maneira possível. Obrigado pelas pessoas que Tu nos coloca na vida, que muitas vezes são pessoas que nos orientam, nos ajudam a compreender, a aplicar a Tua palavra em nossa vida. que estejamos abertos a este auxílio, assim como aquele homem lá naquela carruagem estava precisando de alguém para esclarecê-lo. Assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente amiga, obrigado pela sua companhia neste dia. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos aqui mais uma vez. Fiquem bem, fiquem com Deus e até lá então. Tchau, tchau.